E assim, meus caramelinhos, é que eu vou pegar a T-Chuan-Zé e terminar com a cidade da Baía das Orquídeas para sempre! Ah, magnífico! Excelente! Mas, mon chéri Jean-Claude, dizem que os poderes de T-Chuan-Zé são mesmo formidáveis! Formidáveis? Ah, não tem medo desses poderes formidáveis! E vocês sabem por quê? Porque eu tenho um plano para destruir todos os planos! Um ardil para destruir todos os ardiz! Um esquema diabólico para destruir todos os esquemas! Já deu pra entenderem! Mas a chave é pegar a T-Chuan-Zé em defesa no lugar em que ela menos espera! Eu estou pensando no sábado! Oh-oh! A irmã da Joji Rachel vai fazer seu bar mitzvah nesse sábado! Ah, não! A mãe da Joji planeja festas feito o King Kong visitando Nova York! Ah, qual é? Pode ser divertido! Foi mal! O que você disse? Esse mundo é repleto de monstros! Só a Ju é que pode vê-los! Isso é real, acredite, eu afirmo! Só ela pode expulsá-los, pode detê-los! Ah, sai, 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 sai! Cai ou fora daqui! Vai, 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 vai! Ela vai conseguir quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Dela Arte Rio Ela vai resolver Não! O Bar Mitzvah Não, absolutamente não Mas é uma data importante pra família E considero vocês minha família E vocês precisam ir! Olha, eu não quero ofender, Joji Mas toda vez que vamos nesses seus lances de família Sua mãe faz a gente trabalhar Que? Isso não é verdade! Ah, é? E na última festa de aniversário do seu irmão Alguém andou comendo o meu mingau Alguém andou comendo o meu mingau Alguém andou comendo o meu mingau E comeu tudo! Tá legal, meu irmão! Você tá afim de brigar? Tá afim de brigar! Não, 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 não Não vai ser assim Tá legal, vai ser exatamente assim Só que dessa vez ela quer o mágico de Oz Sem chance Eu não vou ser a Dorothy de novo Ou é, Roger, admita Adorou os sapatinhos vermelhos Não adorei! Tá legal, talvez um pouquinho Saber se vestir não é crime, sabia disso? Roger, olha É o bar mitzvah da Rachel Esse é um grande dia pra ela Como se todo dia tudo não girasse em torno da Rachel Quer dizer Ela vai ser a Dorothy Gente, é sério Sabem como a mamãe fica Quando alguma coisa não sai perfeita Como ela planejou? Esse lance do bar mitzvah, Oz É uma ocasião muito importante E ela está contando com isso Por favor! Por favor! Só estou dizendo que se fosse mesmo a grande bruxa do norte Eu conjurava um chapéu que não fosse tão ridículo quanto este aqui É o sofrimento de ter 11 anos e ser obrigada a se apresentar em festas Trágico Que bom que acha isso Vai ser o Totó Você perdeu? O que faz você pensar que eu iria me sujeitar a este nível de humilhação? Bom, você é o único cachorro por aqui Mas se não estiver interessado Eu garanto que o Lulu da Pomerânia da Dona Hinkle vai adorar-se... Aquele cara de rato sem o mínimo talento para ser cachorro É só um monte de pelo com olhinhos redondos Eu nunca vi uma criatura mais ridícula na minha vida Tô chegando! Mudei de ideia Isso não é o máximo! A. Eu sou um macaco B. Eu posso voar C. Eu sou um macaco voador Vai ser o melhor papel de todos A. Ray Ray Só precisa pôr a fantasia depois que terminar a cerimônia Eu acho melhor você tirar isso Nunca! Esse lance de bar mitz vai demais Eu quero também A. Eu posso, posso, posso Não Me dá um bom motivo Não somos judeus E daí? E você não é uma garota Esses são os critérios básicos para se ter um bar mitzvah Cara, por que eu não nasci uma garota judia, hein? June, Ray Ray Temos que sair em dois minutos Ou vamos chegar atrasados Tô indo, mãe! Turu, 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 turu Ai! Ai, troca! Agora tem um nó no meu rabo Baruch atadonai Elo reino mele haolam A. Cherba carba no micola amin Venatam lá no etorato Cara, eu não tô entendendo uma palavra do que essa garota tá dizendo É porque isso é hebraico Uma das línguas vivas mais antigas Escreve-se da direita para a esquerda Ah, é por isso que não tá fazendo sentido Eu tô acostumado a ouvir da esquerda para a direita Rachel Irving Hoje em você é uma mulher Mazel Tov! Centro Recreativo Xalão! Bem-vindos à Cidade da Esmeralda Mazel Tov! Estamos aqui pra te alimentar Pra te alimentar Pra te alimentar Estamos aqui Pra te alimentar E para nossas boas-vindas te dar Ruei, Ruei Já conversamos sobre isso, querido Você não precisa usar essa fantasia agora A palavra-chave aí é precisa E eu decididamente preciso O que é isso? Isso é o leão covarde feito de iscas de fígado Eca É, clássico Parece até um casamento real, você não acha? Ô, filha! Venga e ajuda a sua papai a mim a buscar nossos assentos! Um momentito, mami Tengo coisas que hacer Ô, filha, por favor Mis pés me doem Ai, mis sapatos Mami, por favor Estou falando com a minha amiga Ah, olá, June Está tão bonita Ah, obrigada, senhora Ramírez Oi, senhor Ramírez E você é um hamster? Hamster não Eu sou um macaco voador Não podia pôr um terno nele Eu juro que estava usando um quando chegamos Aê, June Ofélia Oi, senhoras e senhora Radcliffe Que festa maneira, hein? Ei, eu espero que tenham vindo com o sapato pra dançar Porque a gente vai arrasar o mitzvah Arrasar o mitzvah? De onde ele tira essas coisas? Olha, eu não sei Você tem razão, querida Roger, você é demais Não, pai Você que é demais Vocês dois são demais Ai, tá Vou vomitar Olá, pessoal Muito obrigada por virem É uma honra tê-los aqui nesse dia tão, tão especial Crianças, 40 minutos pro show começar Vistam as fantasias Vamos fazer um ensaio atrás da mesa de massas Vamos andando Mas lembrem de uma coisa, idiotas Eu sou a estrela do bar mitzvah É o meu grande dia E é melhor que ninguém estrague isso Ai, tô parecendo um bolo de casamento regurgitado Ô, June, você tá decente Com esse vestido horrível, nem pensar A gente vai entrar assim mesmo O que você acha? As orelhas estão demais E aí, quem é você? Eu, Juniper Lee Sou o vilão mais poderoso Mais diabólico que você já enfrentou Ah, não fico confusa com minha boa aparência Eu sei, eu sei Eu sei que está perguntando Como isso é possível? Ele é bonito demais para ser mal Mas é verdade Eu sou bonito demais para ser mal E sou mal demais Sou uma contradição ambulante Agora, prepare-se para ser destruída Você me ouviu, Teixão Vê? Vai enfrentar o mestre de seu destino Ô, com licença, amigo Mas esse é o banheiro feminino Estamos no banheiro feminino? Desculpa, mas quem é você mesmo? Ha, ha, ha Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Diga pra ela, cachorro! O senhor não é Jean-Claude Ele era um ancião mágico Mas o Conselho Supremo pegou Tentando controlar a realidade E o banheiro do reino Fiz um bom apanhado, amigo Ah, como se diz, é um resumo, oui Embora eu saiba que a palavra ancião Implica que sou bem velho Mas ele tá magnifique pra idade dele, não? Au contraire, Jean-Claude Você está ótimo pra qualquer idade Oh, não, não, não Por favor, por favor Vocês aí podem parar com isso Ah, mas na verdade você fale mais um pouquinho Vai Tá bem, ei, ei, ei Tem algum sentido nisso? É claro que tem sentido, minha pequena estranha Oh, mas Eu vou criar uma ferra das entranhas da terra E destruir a cidade da Baía das Orquídeas E depois eu, Jean-Claude Estarei vingado Isso é um lucro e tronto, hein? Eu vendi a terra para alguns goblins Que queriam uma propriedade perto do mar Falaram em fazer condomínios Ou talvez um cassino Eu não tenho bem certeza Mas não importa Porque não há nada que você Até Chuanzee Possa fazer a respeito É sério? E como você e o seu fã-clube vão me impedir? Ah, uma frita de berinjela Estou tão feliz que tenha perguntado Acha que vai ser muito fácil, não acha? Olha, eu tenho umas notícias urgentes pra você Primeiro, você fala demais Segundo, essa colônia em que se encharcou hoje cedo Tá me matando E terceira, quando eu te encontrar Vai sair apanhando até voltar pro banimento Eu acho que vou lavar as mãos da cozinha Pelas barbas do profeta O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, eu sinto muito, meu bolinho de xerri Você disse alguma coisa? Eu não ouvi direito Falou alguma coisa sobre eu sair apanhando? Ah, eu sinto muito, xerri Mas a esta altura do campeonato Isso seria muito improvável Porque eu estou aqui E você? Ora, ninguém nunca vai encontrar você Seus amigos e seus familiares de novo Parem já com isso Esse cara é irritante Irritante é pouco E onde nós estamos? Estamos presos num globo de neve Ah, eu adoro globos de neve Não importa os problemas que esteja enfrentando Os globos de neve transformam a amargura do mundo Num delicioso mundo dos sonhos de inverno E são ótimos para atrair garotas Vamos logo Rachel está dando um ataque Porque o cabelo dela está eriçado E mamãe disse que temos que começar o show agora Totó, eu tenho a sensação De que nós não estamos mais em câncias Claro que não Devemos estar além do arco-íris Para de ficar latindo as minhas falas Seu cão idiota Por favor, ó grande e poderoso Oz Não vai nos ajudar? Eu não tenho cérebro Eu não tenho coragem Eu não tenho coração Veja, linda a bruxa Ela vai ajudá-la Tudo bem Bata os calcanhares e diga três vezes Nada melhor do que o lar Nada melhor do que o lar Nada melhor do que o lar Está bem? Legal Tchau, gente Os passarinhos voam lá No arco-íris Mas por que não eu? Todo mundo para a pista de dança Está na hora de vocês dançarem um bocado Eu não consigo tirar a gente desse negócio Precisamos de uma magia mais poderosa Umbra Lucas Voltano Ei, não é justo Eu queria esse aí Lamento, mas não dá Porque ele foi requisitado pela Comissão de Segurança dos Globos de Neve É, mercadoria com defeito Muito perigosa Monroe, mantenha todo mundo no bar mitzvah Dentro do prédio Ninguém pode sair Vocês enrolem no pessoal Façam o que for preciso Mas mantenham todos lá dentro Parque Anda logo Por que está demorando tanto, hein? O despertar tem que estar completo Antes da T. Chuanzei chegar Jean-Claude Monchery Você prendeu ela dentro do Globo de Neve De onde disse que ela nunca escaparia Oh, tão belas Mas também tão ingênuas Permita-me explicar Meus bolinhos de espinafre Eu sou o vilão Então é claro Eu vou bolar a armadilha mais incrível Que já foi inventada Ela é a heroína Então é claro Que vai descobrir Um jeito inteligente de escapar É assim que o mundo funciona Essa é a natureza do universo Nespa? É a dança Que fazemos Mas eu conduzo Olha o meu garotão aí São tão bonitinhos Quando acordam Não acham Ah, mal posso esperar Para ter o meu Ah, não Bem na hora Estão vendo, lindinhas Tudo parte da dança Vamos, minha adorável macaquinha Tente me impedir Já é, galera Tá na hora do seu amigo aqui Dá uma pequena pausa De dez minutos Faz isso de novo Vamos lá, galera Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Há, 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 há Toma essa! Ah, não! Obrigado, muito obrigado. Vocês são um grupo maneiro e eu tô falando isso sinceramente. Parabéns para a senhora e para o senhor Irving. Suas filhas fizeram bar mitzvah chocante. Agora, acho que vocês estão afim de uma boa diversão. Senhoras e senhores, o lendário estilo musical do Sr. Monroe. Ah, finalmente. Droga. Hum, ele é bom, não? Até eu estou impressionado. Ele é o pai do nosso bar mitzvah. Um cara admirável. O homem que tornou essa parada possível. E um dentista de primeira, doutor Allen Irving. Muitas palmas para ele, pessoal. Obrigado, Ray Ray. Eu nunca me senti tão emocionado, tão cheio de alegria, tão orgulhoso do que sinto hoje de nossa pequena Rachel. Nossa garotinha está crescendo. Cara, quanto tempo a gente ainda tem que rolar? Eu tô ficando todo encharcado aqui. É isso aí. Chora, amigo. Bota tudo pra fora. Parece que tem gente que não gosta de tomar banho. Aê, seu monte de sujeira gigante! Tá afim de brigar comigo? Porque eu acho que você não tem a menor chance de me ganhar! Aê, seu monte de lixo! Quer saber qual é a minha música de filme favorita? Cantando na chuva! Ah, que pena, mas... C'est la vie, non? Mas, Jean-Claude, o seu plano falhou! Até Swansea derrotou você, não está zangato? Ah, meus omeletos de vegetais. Eu lancei o seguinte. Eu, o incrívelmente belo Jean-Claude, sabia o tempo todo que ela, Juniper Lee, acharia o ponto fraco dele e foi o que ela fez. Então, ela vai me banir. E aí, um dia, eu irei fugir para iniciar um novo e glorioso ciclo de vingança! Outra vez! Tudo faz parte da maravilhosa dança que chamamos de vida, hein? Ah, quer dançar tchá-tchá? Quer? Eu chamo essa música de banimento de dois passos! Ai, eu não acredito! O globo de neve! Ele... ele sumiu! Au revoir, minha pequena bananinha frita! Mas esteja preparada, eu e você dançaremos um tango outra vez! Ai, ai, não! Ah, 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 oi! Ah, olha, isso, isso aí é meu! Eu perdi hoje cedo e... Achado, não é roubado! Ah, tá, mas eu, mas eu preciso dele de volta! Sinto muito! Tá bem, eu te dou um dólar! Cinco! Fechado! Ai, puxa, essa foi por pouco! Se acontecesse alguma coisa com isso antes que eu o colocasse no lugar... Ai, seria um pesadelo! Ai, não! Achei que a menina e o cachorro nunca iam calar a boca! Sal, onde deixou o carro? Ai, eu não sei, eu não me lembro de nada disso! Eu disse que devíamos ter deixado no estacionamento, mas você me escuta ou não? Eu não entendo nada, mas casei com você, não foi? Obrigado! Muito obrigado! Vamos passar a noite aqui! E a sacolinha também! Aí, valeu! Obrigado! Gostei da generosidade! Cara, por que eu não nasci uma garota judia? Comparenhe o oportuno습니다... Eu vou dar uma questão... Eu vou passar a manhã...